Desde o início da pandemia, a deputada Ada De Luca tem se pronunciado durante as sessões para cobrar medidas mais rígidas do governo no combate à pandemia de covid-19 e também para tentar conscientizar a população sobre a importância de seguir as regras sanitárias. Na sessão desta quarta-feira, ela ocupou a tribuna para contar que neste mês foi infectada pelo coronavírus e chegou a ser internada. Em determinado momento, fiquei a duas horas de ir para a UTI e isso foi muito, muito, muito angustiante. Graças a Deus o tratamento fez efeito. Hoje retorno a esse local tão importante da minha vida. Estou aqui graças à dedicação dos médicos e enfermeiros, mas também ao carinho recebido através de vocês todos. A parlamentar lembrou que nesta semana faz um ano que o Brasil registrou o primeiro caso da doença. Nesta sexta-feira agora, dia 26 de fevereiro, fará um ano, colegas, do primeiro caso confirmado do coronavírus no Brasil. Hoje nós deveríamos estar falando sobre a retomada social, a retomada econômica que tantos e tantos políticos reclamam e não querem que faça lockdown, não querem isso, não querem aquilo por causa do problema econômico. Mas não, estamos falando ainda de colapso e o pior colapso que Santa Catarina está enfrentando é agora. A deputada citou exemplos de países que decidiram investir na vacinação e que começam a retomar a economia. Falou da importância de ouvir a ciência, da necessidade de o governo e os meios de comunicação investirem na propaganda para combater a Covid-19 e pediu que as famílias catarinenses se conscientizem, evitando aglomerações. A Santa Catarina está um terror, né? É uma coisa horrorosa o que está acontecendo. Na minha ótica foi falta de planejamento, falta de boa vontade, foi uma série de coisas, uma série de fatores. Então, é muito triste, eu acho muito triste e nós, eu, tu, ele e ele, somos responsáveis pela diminuição dos casos de Covid-19. Nós temos que partir para uma doutrinação, uma catequese, entendeu? E os pais também, né? Os avós, brigam. O neto quer sair, não sai. O sobrinho quer sair, não sai. Pelo menos uns 15 dias para ver se diminui isso. Nós não temos mais leite, nós não temos mais UTI, nós não temos insumo, daqui a pouco vai faltar oxigênio, entende? E aí, Jesus, vamos deixar morrer? Eu não aceito isso.